Agora a família que não para de crescer é a Farma Delivery, hein? Olha só, a promoção do Caltrat está fazendo muito sucesso, é pague três e leve seis. É isso mesmo, pra quem não conhece, esse aí é o cálcio mais tradicional e completo vendido no Brasil. Mas somente na Farma Delivery é pague três e leve seis, o dobro. Mas doutor, além do site farmadelivery.com.br, posso adquirir pelo telefone, é claro, e tem plantão agora, hein? 0-11-4972-8277, peça pela caneca do Dotan, na hora que você for ligar lá. Quem quiser também pelo WhatsApp, é o 0-11-99-333-0810. Já adiciona o número do WhatsApp nos seus contatos da Farma Delivery, quando você precisar, você manda uma mensagem. E pelo site da também farmadelivery.com.br. Você já sabe, a Farma Delivery é entregue em todo o Brasil, com comodidade, compromisso e confiança.